Música Unidos pela causa animal, a primeira ação entre o projeto Adote com o apoio do Pato Futsal aconteceu no dia 31 de outubro, durante a partida contra o Esporte Futuro no ginásio Dolivar Lavarda. Uma ação que ganhou força e novos parceiros. Uma empresa de Pato Branco fez a doação de 1.600 quilos de ração. Alimento para cães e gatos que será destinado a ONGs de Pato Branco. É um momento muito importante, nós conseguimos essa parceria com o Pato Futsal em prol da causa animal, em prol das ONGs do nosso município e buscamos também essa parceria com a empresa Anhambi, que entendeu o nosso projeto, entendeu a necessidade e faz parte da empresa a causa animal. Então, no primeiro momento eles fizeram esse aporte para nós, uma doação de 1.600 quilos de ração para cães e para gatos que vão auxiliar as nossas ONGs, os nossos animais de rua. A nossa intenção é somar forças junto com o projeto Adote Pato Branco, com as ONGs, com o Pato Futsal, com a torcida que vai contribuir com as doações também, para fazer a diferença nesse projeto que une o esporte e a responsabilidade social para fazer a diferença aqui em prol da nossa comunidade. E os torcedores também podem ajudar essa causa. No jogo de domingo, que vai acontecer aqui no ginásio Dolivar Lavarda, quem vier assistir pode contribuir com um quilo de ração para cães ou gatos. O pessoal do projeto Adote vai estar aqui para estar recolhendo esses alimentos que serão doados às ONGs aqui de Pato Branco. Para quem trabalha com a causa animal, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. A ONG Anjos Protetores está sempre batalhando para conscientizar a população contra os maus tratos e também para que a população adote mais animais sem raça definida, que não fique dando valores maiores para animais de raça, porque o que nós mais temos abandonado são realmente sem raça definida. E toda ajuda é muito bem-vinda para que nós possamos alimentar os animais que estão nos abrigos temporários. e o pessoal que fica conhecendo, que participa de uma ação como essa, com certeza irá tratar melhor o seu animal de estimação. Nós temos vários animais de rua, porque nós não temos como doar todos, porque tem alguns que o pessoal não adota, né? Porque é grande, hoje é mais idoso, e esses animais vão ficando, principalmente os cães. Então nós temos pessoas, voluntários, que cuidam desses animais, a gente destina as caixas-abrigo, né? E o pessoal alimenta, tem os potinhos, cuida, a gente dá assistência médico-veterinária, castra, vacina, e tem os gatos também. A gente fala muito de cachorro, mas temos, em Pato Branco, tem muito gato abandonado, principalmente nos estacionamentos. Aqui da cidade, praticamente todos os estacionamentos têm gatos. E a gente tem voluntários que alimentam, né? A gente destina a ração para esse pessoal. E também para os lares temporários. Como a gente não tem abrigo para animais, os animais que ficam em lares temporários, a gente também destina a ração, vermífugo, assistência médico-veterinária, castração, para quando chegar a hora de ir para a feira, eles estarem prontinhos. E essa ação continua. Uma rifa foi lançada esta semana, e o valor arrecadado será destinado às ONGs da cidade. São cinco prêmios doados pelo Pato Futsal. Nós lançamos a terceira etapa desse projeto com o Pato Futsal, que é a venda de rifas, também em prol das ONGs. Nós fizemos dois mil números a cinco reais. Temos a previsão de vender todos, então arrecadar dez mil reais, que também serão convertidos para causa animal. Seja em castração, mais ração, medicamentos, de acordo com a necessidade deles. As rifas, elas foram disponibilizadas os prêmios pelo Pato Futsal. São prêmios de produtos oficiais do Pato. São cinco prêmios, sendo duas camisetas, uma bola, um cachecol, um shorts, que a pessoa que estiver colaborando com isso vai estar concorrendo a esse prêmio. Ele inicia hoje, é o lançamento da rifa. Nós concluímos ela no dia 20 de dezembro, onde vai ter o sorteio.